Eu começo falando da antropologia, levantando uma questão do senso comum. Normalmente, quando a gente fala que é antropólogo, as pessoas perguntam e acham que você está estudando índio. O que é verdade, em parte. Os antropólogos, na verdade, começaram as suas observações de campo estudando o que nós chamamos hoje, sociedades de pequena escala. Então, foram pesquisas feitas na África, na Oceania e aqui na América Latina, na Amazônia, estudando pequenas sociedades que permitiam o estudo do olhar antropológico, que eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Então, é verdade isso. Os antropólogos, de uma maneira tradicional, estudam sociedades de pequena escala. Mas também, como no meu caso, há antropólogos que usam de todo esse arsenal para pensar a grande metrópole. É um desafio. E a pergunta é, será que é possível fazer isso? Então, ao longo do tempo, nós estamos fazendo pesquisa para burilar essas categorias. E a primeira perspectiva que eu digo, dizendo que realmente é verdade isso, eu faço uma distinção de início, que é a antropologia como perspectiva e a antropologia como disciplina. A antropologia como perspectiva é um modo de ver, na verdade. E aí, nós podemos remontar a pesquisadores e historiadores muito antigos. Normalmente, quando a gente quer mostrar que a disciplina da gente é importante, a gente vai para os gregos. Então, eu também vou para os gregos agora e vou lembrar a vocês que um precursor da antropologia como atitude seria Heródoto, que é um historiador e que, como você sabe, entrou em contato com o que ele chamava os bárbaros, aqueles que não falavam a língua e não tinham cultura grega. Então, ele acompanhando expedições militares, ele, de certa maneira, entra em contato com aqueles que não são gregos, mas, ao mesmo tempo, começa a descrever e a entrar em contato com um modo de vida diferente, com costumes e com falas diferentes. Por isso que nós sempre colocamos ele como uma espécie de referente maior. Mas não é a antropologia ainda como disciplina. A antropologia como disciplina surge na segunda metade do século XIX. é recente enquanto disciplina, mas é coitânea, a sociologia, por exemplo, que também é mais ou menos dessa data. Então, o contexto do surgimento da antropologia no século XIX tem a ver com o contexto da expansão, da expansão europeia e americana. O alargamento, o encontro sistemático, então, com o diferente, e aí eu vou começar a usar um termo que eu utilizo para poder passar para vocês esse quadro bem amplo, que é o seguinte. Bom, além do Heródoto, nós temos um outro referente que é Marco Polo. Marco Polo, no século XIII, também faz uma viagem e entra em contato com o diferente e traz para nós, digamos, um conhecimento de algo que era muito distinto daquilo que os europeus tinham cercado pelo Mediterrâneo. Então, e tem outros viajantes que um pouco usam dessa atitude da antropologia. E qual é a atitude da antropologia? E aí vem o nome que eu vou chamar, que é o outro. O outro é aquele com o qual nós encontramos e tentamos entrar em contato com ele, identificando a sua lógica. Só que no decorrer da história da antropologia, o que eu vou chamar é o seguinte. Existe, o outro vai tendo diferentes nomes. E vocês vão ver através desses nomes que essa atitude do antropólogo vai mudando de acordo com o contexto histórico, político e econômico. O primeiro nome que o outro teve na análise antropológica se chamava Selvagem. Continua sendo chamado hoje, mas ele é historicamente datado. O Selvagem é aquele que era o morador da selva, assim, etimologicamente. E esse morador da selva, que fazia o primeiro contato com os antropólogos, era aquele com o qual eles se encontravam, no primeiro momento, naquela navegação que todos conhecem, vocês lembram disso da história, a partir do século XV, o alargamento das fronteiras do Mediterrâneo. Então, o contato com esse outro causava espécie nos navegadores. Se vocês lembrarem dos mapas, por exemplo, medievais, lustrados com aqueles monstros incríveis, era todo um imaginário da Europa que pensava o que tinha além do oceano. Porque o oceano deles era o Mediterrâneo. Se aventurar para além do Mediterrâneo, era algo que estava fora do imaginário. Portanto, os mapas, por exemplo, mostram. E havia todas umas histórias que o mar acabava, o que que iam encontrar. E aí, quando os navegadores chegam e entram em contato com o outro, eles têm que encontrar um nome para ele. E o primeiro nome é o Selvagem, o morador da selva. Que, para o bem e para o mal, tem duas perspectivas. Ou bem ou mal. Na perspectiva, digamos, russoniana, o selvagem, o bom selvagem, é aquele que morava de acordo com a natureza. Portanto, estava vivendo em harmonia com a natureza. Era uma maneira de encontrar. E a outra perspectiva era o selvagem imerso na natureza, portanto, próximo da animalidade. Ele tinha decaído. Essa era uma outra perspectiva. E vocês imaginem o que seria a presença, digamos, de um europeu que chegasse lá. E como chegaram aqui na Amazônia, chamavam as primeiras tribos que encontraram de Amazonas. Porque eles devem ter visto de longe, com um pouco de medo de entrar em contato, figuras estranhas. Então, a literatura dos viajantes está povoada de termos, como os habitantes, digamos, desses países, desses lugares estranhos. Eles tinham rabo de cachorro, eles comiam carne crua, eram canibais, viviam pelados, o que era verdade em algumas coisas. Mas toda a perspectiva de uma análise feita por viajantes, e principalmente por missionários, não era uma coisa lá muito fidedigna. Porque vocês imaginem que os missionários, junto com os navegadores, iam para converter. Converter gente. E a discussão que se tinha na época sobre o bom selvagem era será que eles têm alma? Será que o sangue de Cristo foi derramado também para convertê-los? Ou eles são irremediavelmente animais? Se forem animais, se pertencerem ao reino da animalidade, nós podemos, por exemplo, usar toda a prática da predação, matá-los, destruí-los, para a gente poder ter acesso aos seus bens. Se por acaso eles têm alma, portanto pertencem ao gênero humano e têm alma, a perspectiva é convertê-los dos rituais bárbaros e levá-los para Cristo. Vocês imaginem se um ritual, se uma análise feita por um missionário desse, podia dar conta da fineza que depois os antropólogos vão descobrir, por exemplo, das cosmologias, das mitologias, dos rituais muito sutis que eles tinham. Mas na leitura de uma pessoa dessa, eles eram, finalmente, coisas de animais selvagem. Então, sem estender muito, o primeiro nome que o outro teve na antropologia foi o selvagem. E aí os autores vão falar sobre isso, mostrando que são as duas linhas. As linhas explicativas são, então, o degenerado, há um autor italiano chamado Gimberto Vico, que vai mostrar as fases do Éden, ele vai decaindo até se transformar em animal. E, por outro lado, Rousseau e Montesquieu, mostrando que, enfim, esse selvagem, ele era, na verdade, nós perdemos um pouco o que eles tinham, que era o contato com a natureza. Esse foi o primeiro, a primeira perspectiva. O segundo nome que o outro tem na antropologia é o primitivo. Para vocês verem que não são sinônimos. Selvagem é uma coisa, primitivo é outra. O primitivo, na verdade, durante a segunda expansão europeia, já é no contexto da Revolução Industrial, e não da acumulação primitiva do capitalismo mercantil. No primeiro, a acumulação primitiva era simplesmente se apropriar dos bens que existiam para ser vendido. Agora, na Revolução Industrial, o que se trata é de vender produtos feitos pelo capitalismo e comprar, receber, digamos, a matéria-prima. Portanto, o outro não é mais alguém a ser predado ou destruído, é alguém com quem você entra em contato para fazer comércio. Mas ele é primitivo. A polêmica da Igreja Católica e teológica, se ele era ou não, tinha alma, já tinha sido resolvida. Não, faz parte do gênero humano. Só que num estágio primitivo. E aí entra toda a ideia do progresso para dizer que, olha, o contato agora dos colonialistas com relação aos povos primitivos é um contato benéfico, porque leva para eles à civilização. Eles são parte do gênero humano, mas estão no estágio mais atrasado. Portanto, o contato com as mercadorias, com a literatura, com a religião e tal, vai fazer com que eles possam subir. E é aí que surge a primeira escola da antropologia clássica, que é o evolucionismo. O evolucionismo é uma primeira teoria feita para explicar a diferença cultural. Eles pertencem ao gênero humano, mas estão no estágio mais atrasado. E aí, pelo que eu não tenho um quadro aqui, que eu fazia o esqueminha, mas, de qualquer maneira, a próxima vez eu trago. Vocês vão ter que imaginar um pouco o esquema do evolucionismo. Ele é muito simples e, por isso, ele pega muito bem. Uma explicação para dar conta, digamos, de um tema muito complexo. Quando tem uma explicação simples, ele chega e pega e termina sendo utilizado para além da sua conjuntura histórica. O que é o princípio do evolucionismo? A ideia do progresso. A ideia do progresso é o seguinte, você tem no primeiro estágio o selvagem, no segundo estágio o bárbaro e no terceiro estágio o civilizado. Esse esqueminha, ele vai explicar, digamos, a classificação dos povos. Então, vejam, eu vou dar um exemplo para vocês sobre a questão do parentesco e da família. Para poder entrar em contato com o povo primitivo e descobrir em que estágio ele está, você vai descobrir qual é a relação dele com a sexualidade. Não sei se vocês lembram de um filme chamado A Guerra do Fogo, The Quest for Fire. Tem ali uma coisa muito interessante porque é a maneira em que se passa, digamos, da animalidade para o gênero humano através da sexualidade. Então, a primeira fase mais atrasada do gênero humano é a promiscuidade sexual. É com base ainda na questão biológica. o fêmeo e o macho se encontram e procriam. A segunda etapa, que é a etapa, digamos, não mais da selvageria, mas da barbárie, já tem regra, já não é com qualquer uma que pode ter relação. A fêmea vai ter o nome, é mãe, irmã, portanto, com elas não pode. Já tem o chamado tabu do incesto. Não pode com alguma, já é uma regra. O fato de existir uma regra, já mais ou menos classifica, portanto, subiu um degrau na evolução. E o terceiro, que é aquele que a Europa e principalmente a Inglaterra estava, é o da civilização, que era o da monogamia. Então, veja que coisa interessante. Promiscuidade sexual, poligamia, porque podia com algumas outras não, ter a poligamia e a poligenia. A poligamia é um homem com várias mulheres e a poligenia é uma mulher com vários homens. Assim, as duas formas. Então, essa era a regra, já podia com várias. E a última, que é civilizada, era a monogamia, uma mulher com um homem e é a nossa forma, digamos, civilizada de ser. Esse é o lado da religião, é o lado da, vamos dizer, da formação da família do parentesco. Se vocês pegarem a religião, aparece uma coisa muito parecida. Na fase mais baixa, digamos, da escala, nós temos o animismo. O animismo significa que esses índios acreditam que tudo tem alma. Pedra, rio, floresta, todas as coisas são animadas e tem um lado religioso e místico. Isso é o mais atrasado. Animismo chama isso. A segunda etapa é o politeísmo. Já a nossa igreja diz que tudo tem alma e espírito divino, mas alguns seres tem, que são os vários deuses. E o terceiro, qual é? Foi o monoteísmo, um só Deus. Nós podemos continuar com esse esqueminha para explicar tudo, na verdade. A política, a economia, é a ciência. Na base, por exemplo, mais atrasada da evolução, nós temos a ideia, digamos, dessa mitologia que é o mito, na verdade. Depois nós temos a religião e depois temos a ciência. E assim vai. Então, isso é para dizer para vocês que o segundo nome do outro, que é o primitivo, ele avança, de certa maneira, na reflexão, mas com base em um esqueminha simples e que hoje continua até hoje. Se vocês olharem certas revistas aqui no Brasil, vocês vão ver que os índios são primitivos, sem perceber qual é a mitologia que eles têm, que é muito delicada e tal. Colocam ele lá embaixo, na verdade. E por aí vai. Bom, esse é o segundo nome. Eu vou passar agora rapidinho para o terceiro nome, que é agora a partir dos anos 10, dos anos 20, quando vai surgir a antropologia chamada modernista. O nome do outro agora não é nem selvagem, nem primitivo, mas é o diferente. O diferente é o seguinte, agora, aí da campo dos antropólogos permite que ele produza o resultado da sua pesquisa. Até então, o antropólogo vivia numa torre de marfim, ele não ia a campo, nunca tinha visto um índio na sua frente, mas ele recebia informação dos missionários, dos comerciantes e dos agentes coloniais. Com isso, ele construía a teoria deles, por exemplo, o evolucionismo. Tem um autor muito interessante chamado Fraser, tem um livro chamado, ele pega todos os mitos de todos os povos, inclusive os mitos tanto gregos, romanos, mas também celtas e vai construir um livro chamado O Ramo de Ouro, que é muito interessante, um livro fantástico, que é muito utilizado pelos psicanalistas também, porque trabalha com o inconsciente coletivo e tal, mas ele não foi, nunca conversou com o índio, ele pegou as informações e construiu um grande quadro sobre a mitologia e a cosmologia indígena. Então, esses antropólogos eram chamados também de antropologia de gabinete. Alguns, inclusive, eram considerados antropologia de varanda. O que é antropologia de varanda? O antropólogo chegava junto com o agente colonial, ia na casa do agente colonial, ficava na varanda do bungalow, do bangalow, e não saía de lá, não ia até a aldeia. O colonizador chamava os seus funcionários e eles iam dando entrevista para ele poder construir. Isso se chama antropologia de varanda. E tinha uma pior ainda, que eu chamo de antropologia de convés. O antropólogo nem saía do navio. Ficava no navio e vinham as canoas e tal para ele poder chamar o nome. Então, vejam, e agora, com o diferente, é uma antropologia de campo. Pela primeira vez, os antropólogos saem do navio, vão até a aldeia e lá entram em contato com o modo de vida deles. E o grande nome dessa área é um britânico chamado Brunislaw Malinowski. Ele tem um livro interessantíssimo chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Vejam só o título. Ele já está apelando, digamos, para um termo que era conhecido. Ele tem livros muito interessantes. Ele ficou três anos lá, diferentemente dos outros que iam e voltavam, ele ficou três anos, aprendeu a língua, participava das festas, foi tatuado como eu, quer dizer, isso aqui não é tatuagem, mas ele participava das festas. Ele entrou no modo de vida dos indígenas e com isso ele escreveu monografias e pela primeira vez ele inventa um jeito de fazer antropologia que é o que nós chamamos de etnografia, que depois eu quero passar para vocês para ver se dá para fazer isso na cidade. ele fez lá com os trobriandeses, na Oceania, na Melanésia, na verdade. E aí ele inventa um jeito de fazer antropologia que é uma coisa muito interessante porque pela primeira vez ele vai aprender a língua dos nativos e reconhecer como sendo nem primitivos e nem selvagens. Eles são diferentes apenas. Eles acreditam em outros deuses, eles fazem outro tipo de comida, se vestem de outra maneira. E ele, como ele era um polonês, mas de, vamos dizer, teve a cidadania britânica, que ele comparava muito com a Inglaterra. E o livro que ele escreve muito interessante chama Kula. Kula é um ritual indígena em que eles viajam pelos arquipélagos da Melanésia levando braceletes e trazendo colares. É uma troca. O tempo todo. Daí ele pensou, o que é isso na verdade? Como é que eu comparo? E aí veio a perspectiva comparativa da antropologia. Para entender um, vamos dizer, um costume de uma população diferente, eu tenho que comparar com a minha. Aí ele começou a pensar o que na Inglaterra tem? Tem nada a ver com a economia, porque eles gastam um tempo imenso, tem que construir canoa para dar uma viagem que dura anos, às vezes, para trocar a braceleta por colar. Podiam trocar coisas mais rentáveis. Era o capitalismo que nós andamos falando e, às vezes, eram colares meio quebrados, já meio velhos. No entanto, ele começou a perceber que a troca de colares e de braceletes contavam histórias. ele perguntou o que é parecido na Inglaterra com isso? Será que é como troféu de competição esportiva? Porque o troféu, você sabe, quem ganha o título leva, né? Se bem que no Brasil a Gilles Remedes apareceu, mas tudo bem, você ganha um campeonato, fica com o troféu. O nono seguinte, perdeu, é o outro que leva. Ele disse, será que é como um troféu? Não é muito parecido com um troféu. Pode ser parecido com as joias da coroa britânica, que as pessoas vão visitar com respeito e tal, mas nenhuma dessas comparações funcionou. E ele finalmente diz, não, isso é uma instituição própria dos troféu e é algo que vai ser chamado fato social total. É econômico, é político, é sociológico, é simbólico e é principalmente diplomático. Os parceiros se encontram de tempos em tempos. Olha, ele chegou à conclusão de um ritual sofisticado numa ilha perdida na Melanésia, mas para isso ele teve que sair da Inglaterra e passar três anos na Melanésia estudando esse contato. Bom, eu tenho que me cuidar, senão vai muito longe, né, Zé Guilherme? Será que eu fico meio entusiasmado para passar para vocês isso e vou entrando em detalhes? Vou cortando os detalhes agora, conforme for mais tarde a gente entra em detalhes maiores. Mas eu quero passar por todos os nomes do outro para vocês verem que a antropologia serve para pensar a cidade. Como é que ela vai pensar a cidade? Agora nós vamos ter então um outro nome. Isso nos anos 20 e nos anos 10 entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os anos 20 principalmente. Aliás, o Malinowski, você vê como são as coisas, né, ele foi estudar na Melanésia porque ele era polonês, portanto ele era súdito do Império e ele era inimigo na Primeira Guerra Mundial. Se pegasse ele no mar, ele ia preso. Então ele resolveu ficar na Melanésia estudando os trobriandeses e escreveu um livro chamado A Vida Sexual dos Selvagens. Deve ter feito um sucesso na Inglaterra vitoriana com esse título, mas também deve ter sido um... Ninguém deve ter gostado muito porque era sobre parentesco e família dos trobriandeses. Ele então escreveu belos textos. Os Argonautas do Pacífico Ocidental que lembram Ulisses, né, os Argonautas, aquela viagem deles. Jardins de Coral, para falar da roça. Crime e costume na sociedade primitiva que é sobre o direito e assim foi contando as várias facetas da sociedade de trobriandesa que funciona. E essa escola terminou sendo chamada funcionalista. Bom, isso dos anos 20. Agora eu vou pular a França, que não dá para falar dela, na verdade, e vou passar agora para um outro estágio que é muito interessante porque ele é marcado por um evento chamado A Rebelião do Objeto. Nos anos 50, os povos estudados pelos antropólogos se rebelam. Não queremos mais ser estudados por brancos, principalmente na África. Não é bem sobre os antropólogos, eles se levantam contra o poder colonial. E junto com os colonizadores estavam os antropólogos, eles foram junto de rodão, na verdade. Então, há uma rebelião do objeto, eles se recusam a aceitar o poderio, digamos, da sociedade colonialista e a todo o movimento que vocês conhecem pela história, digamos, da rebelião dos africanos com relação ao poder colonial. É o momento em que o colonialismo começa a fazer água, na verdade. E é uma luta terrível e tal. E os antropólogos, de certa maneira, vão nessa. Vocês vão ver depois, eu quero ver se fala no final, que é uma escola, a chamada Escola de Manchester, onde há um primeiro estudo de antropologia urbana quando os povos tribais da África, eles saem das suas tribos e vão se alocar nas cidades do chamado Copperbelt, que é o cinturão do cobre. Então, eles vão ter que adaptar o modo de vida tribal para o modo de vida cidadino. Então, tem uma escola chamada Escola de Manchester que vai dar conta disso. Depois eu vou falar nela. Então, isso aqui é com relação ao rebelião. Como é que é o nome do outro aqui? Subdesenvolvido. Quer dizer, eles estão no mercado capitalista, mas eles precisam do quê? De toda a infraestrutura política, econômica dos países centrais para poder desenvolver. Então, ao mesmo tempo que tem uma luta contra a política colonialista, por outro lado, tem uma dependência econômica. Então, eles são chamados de subdesenvolvidos. Não vai dar para eu... Isso aqui já é mais ou menos vocês conhecem, não vou poder avançar um pouco mais. Não conhecem? Mas aí precisa ter uma conversa um pouco mais avançada. Eu quero dar um quadro geral para vocês perceberem como é que vai se construindo o olhar antropológico, em todas essas pesquisas. Finalmente, nos anos 60 e 70, tem uma outra rebelião, mas é chamada rebelião no centro. Não é mais a rebelião do objeto. É a rebelião nos Estados Unidos, na França. Vocês lembram disso, por exemplo, maio de 68, na França. A primavera de Praga. Há um movimento e quando a gente trabalha no curso que eu estou dando agora na USP sobre a cidade pós-moderna, a gente vai perceber, por exemplo, a passagem do automodernismo para a cidade pós-moderna. Há uma crítica e uma autora que eu uso muito é a Jane Jacobs, que vai fazer uma crítica exatamente do projeto modernista. Mas esse caso nosso aqui, a rebelião dos centros, significa que os mochileiros, os hippies, o pessoal que gostava dos Beatles, os Rolling Stones, está todo um movimento na, digamos, cultural e político nos Estados Unidos e na Europa que vai contra o establishment, que é aquele modernismo estabelecido chamado automodernismo. Com isso, há uma rebelião e as pessoas procuram agora, de certa maneira, buscar uma certa forma de poder fazer valer não um projeto como era o projeto modernista, mas agora o nome do outro vai ser as minorias. Veja, o outro nome agora nos anos 50 e 60, nos anos 60 e 70 é as minorias. Os hispânicos, eles começam agora a escrever na sua língua, as mulheres não são minoria, mas enquanto agente político nessa época é considerado minoria, porque elas não têm ainda, como tem hoje, um empoderamento, digamos, político diferente. Os negros, os homossexuais, há todo um grupo de gente que estava fora, digamos, do mainstream e agora ocupa um espaço e tem personalidade política e tem proposta de eles falarem sobre si mesmo. Então, na literatura, na filosofia, na linguística, nós temos experimentos dizendo, chamando, digamos, uma literatura mais aberta em que só eles, no caso específico que foi até um exagero, só homossexual sobe escrever sobre homossexual, só mulheres escrevem sobre mulheres. É como se elas reivindicassem o direito de falar sobre si, que é uma luta política, na verdade. Claro que depois isso abrandou um pouco, é possível alguém que é de outro gênero escrever sobre. Até é interessante a mudança de olhar, mas nesse momento politicamente era importante marcar a diferença e dizer, nós falamos sobre nós. É uma espécie de proposta política interessante. Então, nós temos aí uma coisa chamada a crise da representação. O que é a crise da representação na antropologia? Era a dúvida que os antropólogos pós-modernos tinham de dizer o seguinte, será que eu tenho o direito de escrever, eu saio do meu país, estudei nas melhores universidades, li todos os autores, vou lá fazer pesquisa de campo num povo de pequena escala, um povo, entre aspas, primitivo, e eu vou escrever sobre eles? aí tem uma crítica fundamental que chama a crise da representação porque tem que levar em conta a hierarquia. Ele tem poder e o outro não tem. Vamos dizer, a discrepância política e de poder está dada pelo antropólogo que aparentemente tem categorias de análise, tem a sua teoria e vai explicar a vida dos outros. Isso ficou muito claro a partir da rebelião do objeto. Por que eles não podem? Eu mesmo, quando fiz minhas experiências de campo, várias delas, uma delas foi com religiões afro-brasileiras, a mãe de santo aí, a lorixá, ela não me oferece dados para explicar o candomblé, ela é uma teóloga, ela tem a teoria dela, ela tem a teoria dela sobre ela e sobre mim também e eu tive que passar por isso. Então, é a ideia em que o antropólogo também vira, e agora vem um outro nome mais interessante aí, agora somos todos nativos. Os antropólogos também são objeto de pesquisa e o nativo está do nosso lado, você está caminhando pela cidade, pegou o metrô, o outro está do teu lado. Aparentemente, ele fala a mesma língua, não é verdade, nós temos então grupos na sociedade em que eles são o nosso recorte. E aqui é que entra então a perspectiva da antropologia urbana. Todo esse aparato construído ao longo do tempo, afinando a análise, o Malinovski ficando três anos aprendendo a língua dos teobriandeses, vendo como é que ele se comporta no xamanismo e tal, isso tudo é um legado que a antropologia tem e vai aplicar agora para a cidade. Mas tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, os antropólogos se dão muito bem em pequenas comunidades, como o Malinovski ficou lá, na Melanésia, estudando as aldeias. Inclusive, eles têm os termos imbonitos, que é assim, relato de campo, quando eu abro a porta da minha tenda, eu tenho diante de mim o cenário da vida primitiva, os aldeões saindo das suas tendas, suas choças, fazendo a sua toalete, entrando em contato, indo para o trabalho, indo para a pesca, é como se a aldeia se descortinasse diante de mim. O Ivan Splitcher, quando estudou os Lur, diz a mesma coisa. Aí eu pensei assim, e o antropólogo que mora em São Paulo, quando ele abre a janela da sua kitnet, ele tem diante de si uma empena cega, não consegue ver a cidade como um todo, dado o tamanho que ela tem. Então, como é possível fazer antropologia, já que toda a nossa trajetória foi feita, a gente se dá bem, digamos, no espaço de uma comunidade, como é que a gente faz isso para estudar essa cidade? Então, aí tem uma coisa que eu chamo a tentação da aldeia, que é tentar reproduzir numa metrópole como São Paulo aquele esquema que os antropólogos clássicos tiveram. E, então, ficar, por exemplo, dentro do meu recorte. Se eu vou estudar religiões afro-brasileiras, eu fico dentro do terreiro do Canoblé que eu estuto. Se eu for estudar, por exemplo, um espaço específico, o Minhocão, eu fico nos oradores do Minhocão. É muito mais fácil conversar com os moradores que usem, e ficar ali preso, sem sair para a cidade. Se eu for estudar, por exemplo, uma praça, a Praça Cantuta, onde tem os bolivianos, eu fico dentro daquela praça. Tem um aluno meu que está estudando agora uma academia de boxe embaixo do glicério. E ele está fazendo uma etnografia ali. Então, é um lugar, você veja que coisa interessante para a etnografia, o encarregado, na verdade, o dono, mas o coordenador dessa academia de boxe, é um ex-sobrevivente, é um sobrevivente do Carandiru. Vocês imaginem o que é? Agora, ele oferece boxe para quem? Para os imigrantes. Então, tem africanos e haitianos que vão lá e aprendem boxe como sendo. Veja que coisa interessante, a cidade de São Paulo acolhe imigrantes que estão desamparados em uma academia de boxe. É um pouco, não é contraditório, mas chama atenção a maneira de você receber. Então, se ele ficar ali dentro daquela academia, ele faz o que eu chamo de tentação da aldeia. Um outro aluno meu estuda futebol de Varza no campo de Santana. Tem lá seis campos de futebol num espaço de futebol amador. Se ele ficar ali dentro, ele faz a tentação da aldeia. E nós temos essa tentação. de estudar o nosso recorte e ficar... Porque a gente constrói a relação com a pessoa, ela vai ficando conhecida, a gente também e tal. A tentação de ficar ali é perder, digamos, a dimensão da cidade como um todo e ficar preso no seu recorte. Então, para isso, é que eu tenho que passar para vocês depois, na verdade, os desafios e a reflexão que a antropologia urbana faz quando ela passa, de certa maneira, dessa proposta onde ela forjou as suas categorias da análise que chama etnografia, que é o nosso método, para poder pensar a cidade. E isso é possível fazer, pelo menos, o que nós tentamos fazer ao longo do tempo. Então, eu terminei com esse panorama. Esse grande panorama, então, dá para vocês uma ideia de como a antropologia de uma maneira muito ampla, chamada voa de pássaro, para contar para vocês como é que se forja o olhar e como é que a gente exercita a escuta etnográfica fundamental para produzir alguma coisa de novo. O nosso objeto é a cidade. Como é que eu estou de tempo, Zé Guilherme? Estou bem? Estou bem? Que maravilha. Quanto tempo tenho? Tenho meia hora ainda. Então, vamos ver. Eu tenho que cuidar aqui, porque, se eu começo a contar relatos de campo para vocês, não acaba nunca. Então, eu tenho que um pouco, regular um pouco a entrega das informações para a gente não entrar em uma coisa ou outra. Bom, com isso, então, eu quero passar para vocês agora a Eliane que todo esse legado também tem uma inserção na antropologia urbana e da seguinte maneira, a antropologia urbana não é um ramo tardio da antropologia clássica. Se a gente pensar na antropologia que se desenvolveu ao longo do tempo com essas experiências nos países periféricos, na periferia do mundo, quando a gente vai estudar de certa maneira o centro, a gente pode pensar que, bom, dá a impressão de que os índios desapareceram, agora não resta mais os antropólogos nem estudar as grandes metrópoles, o funk, estudar os jovens na periferia, sarau, manifestações, e é verdade, mas não é totalmente a verdade. Por quê? Porque a antropologia urbana ela é contemporânea da antropologia clássica. Esse autor que eu falei para vocês, o Brunislau Malinowski, ele escreveu o livro dele clássico que são Os Argonautas do Pacífico Ocidental em 1922. Abre para mim porque estou com as duas mãos ocupadas. Obrigado. E, no entanto, nos Estados Unidos tem um autor chamado Ezra Park que escreveu um livro Sugestões para a Pesquisa na Cidade em Chicago em 1905. De certa maneira até anterior se a gente pensar. Se a gente pensar. E o Ezra Park faz parte de uma escola que não sei se vocês já ouviram falar, a Escola de Chicago. A Escola de Chicago tem uma tradição na arquitetura, mas na antropologia também tem. E eu quero fazer uma relação dela para vocês. Toda a reflexão que você faz sobre cidades na Europa e aí tem toda uma análise do surgimento da cidade que eu trabalho num curso específico. Como é que surge a ideia de cidade na Baixa Idade Média, por exemplo. Tem um autor que a gente usa muito que é Max Weber e na história é o Ripe Rennes que dá um quadro muito interessante para ver como é que a cidade vai se organizando no seu desenho a partir da Baixa Idade Média. Na Europa nós temos um investimento, uma análise, uma pergunta que os autores fazem dadas as transformações que essa cidade vai tendo ao longo do tempo. Desde aquela cidade lida por Max Weber, a cidade da Fortaleza Medieval, do Burgo, até a cidade que depois a gente entra para estudar que faz um ponto que é a cidade da experiência da modernidade com Baudelaire e Paris, capital do século XIX e o Barão Hausmann que vocês conhecem. a transformação que ele faz em Paris de um tecido medieval restrito onde não cabiam de certa maneira aquelas levas de imigrantes que vinham do campo e portanto moravam de uma maneira terrível nos seus cortiços e tal e daí vem as pesquisas higienistas e tal porque a cidade não comportava. Então vem o que? Vem uma proposta de cima para baixo da autoridade Napoleão III cujo prefeito de Paris era o Barão Hasmo que abre as avenidas os bulevares os famosos bulevares são para que? De certa maneira na análise de alguns autores para a circulação circulação dos veículos mas também circulação de pessoas circulação de mercadorias enfim está de acordo com as necessidades do capitalismo ela é funciona um pouco com relação a essa necessidade para poder dar conta digamos do novo estágio do capitalismo não era mais o capitalismo da cidade liberal por exemplo cujo protótipo era Londres agora nós temos Paris capital do século XIX os livros do Benjamin mostrando o anonimato a multidão o flaner e toda a poesia de Baudelaire por exemplo que é interessantíssima para mostrar como ele vai flagrar a experiência da modernidade naquele momento que é a efêmera e o eterno muito bem mas isso na Europa nós temos então um longo processo de amadurecimento das categorias os autores da antropologia os autores da sociologia estão pensando isso a cidade se coloca para eles como uma questão para ser pensada e nos Estados Unidos o que ocorre? aí nós temos um outro processo passando para o outro lado do Atlântico nós temos a cidade de Chicago que da noite para o dia quase literalmente em 1890 ela tinha 4.500 habitantes 10 anos depois 1.300.000 não tenho muita certeza dos dados porque eu estou sem os meus dados aqui mas foi uma mudança assim assombrosa em termos de demográficos em função das migrações os migrantes da Europa irlandeses poloneses judeus escoceses italianos chegavam para fazer a Europa em função evidentemente do que ocorria depois da primeira guerra mundial então ela é como se fosse uma meca para receber esses imigrantes para fazer a merda gente que não sabia falar inglês que não tinha a menor ideia de como é que era e de repente aquela cidade incha de tal maneira que coloca o problema o que nós fazemos com essa turma toda e aí tem uma universidade fundada com o apoio de Rockefeller e é uma universidade confissional batista que vai pensar as patologias da cidade em função desse afluxo de gente que vai para lá então é preciso dar conta disso e como é que dá conta? Bom são patologias a gente tem que conhecer o que está acontecendo e resolver havia uma proposta de resolução dos problemas porque como é que chegavam esses imigrantes que não sabem falar e vão trabalhar? Vinha também a imigração do meio oeste norte-americano dos negros libertos digamos do trabalho então tinha uma população inacreditável em Chicago e isso colocava para essa universidade na tentativa inclusive de poder resolver os problemas temos uma perspectiva que era ao mesmo tempo de reformadora mas ao mesmo tempo de entendimento e para entender isso então tem a escola sociológica de Chicago que são pesquisas feitas a partir de um certo método que um autor chamado Ulf Anners vai chamar os etnógrafos da escola de Chicago é como se eles fizessem etnografia esse que eu falei para vocês o Ezra Park ele tem um manual chamado ele era um jornalista na verdade um jornalista que começou a perceber como é que essa cidade se movimentava as contradições que ela tinha e aí as observações que eles tinham eles iam produzindo digamos um certo conhecimento e a forma de explicar na escola de Chicago era dada por uma por um quadro geral teórico chamado ecologia humana para poder explicar aquela movimentação toda eles apelaram digamos como se os moradores fossem espécimes vegetais que analogamente eu concorria com as espécies em função de busca de recursos algumas delas sobreviviam outras competiam pela luz do sol outras se adaptavam pelo processo simbiótico algumas plantas elas inclusive utilizam o tamanho de outras para utilizarem digamos o espaço as plantas na verdade para poder utilizar o seu espaço elas tem uma dinâmica própria então eles utilizaram a ecologia a ecologia humana para explicar a dinâmica da cidade isso foi a proposta da escola de Chicago no entanto isso por exemplo houve mudanças muito interessantes em termos de metodologia um dos autores chamado Isaac Thomas ele foi para a Europa estudar estudou com os sociólogos inclusive adaptou um pouquinho a questão darwinista para explicar digamos a evolução mas ele também entrou em contato com os poloneses lá na Polônia com outro autor chamado Zanieck e ele com Zanieck descobriram a desorganização dos camponeses poloneses lá na Polônia e ao chegar digamos em Chicago ele percebe que esses poloneses migravam para Chicago buscando condições de vida eram os mesmos na verdade olha que coisa interessante comparar de onde o ponto de saída e o ponto de chegada e no ponto de chegada isso é um pouco mito mas é verdade a gente sabe o que aconteceu o Thomas passando pelas ruas de Chicago descobriu um dia numa lata de lixo uma carta uma carta de um migrante polonês escrevendo para os seus pais como era a chegada dele nos Estados Unidos as dificuldades ele pegou aquela carta jogada no lixo e viu ali informações dados a respeito de como é a mudança aí ele teve um clique na verdade olha eu posso produzir um trabalho interpretativo se eu deixar de aplicar só questionário ou se fazer trabalhos de survey eu posso fazer entrevistas conversar cartas e aí diz a história que ele pagava 50 centavos para cada carta que ele conseguia dos seus informantes ele pagava também para usava recorte de jornal e começou a usar esse tipo de dado que é muito característico da antropologia de você poder trabalhar com dados que são qualitativos e não apenas fazer inquéritos na verdade começaram a inventar isso eles tem um livro cinco volumes chama o camponês polonês foi publicado lá em Chicago então vejam eles começaram a inventar moda e aí por que eu estou chamando os etnógrafos de Chicago porque esse autor Ulf Aners que tem um trabalho sobre antropologia ele vai dizer que esses pesquisadores eles talvez não fossem antropólogos como aqueles europeus mas a prática deles era uma prática etnográfica tem um quando eles começaram a analisar como é que os grupos trabalhavam na cidade se organizavam como as plantas alguns deles se procuravam entre os iguais quando eles melhoravam um pouco eles saiam de um lugar e iam para outro e circulavam a dinâmica urbana era uma dinâmica da ecologia mas eles também formavam tipos humanos a cidade começou a forjar certos tipos não era aquele individualismo que alguns autores da Europa como o Zímio por exemplo falavam não eles começavam a se agrupar e esse agrupamento formava tipos tipos humanos muito interessante de ser analisado e aí eles começaram a analisar por exemplo o ladrão profissional o ladrão profissional é aquele cara esperto que fazia do roubo a sua profissão tinha um outro que se chamava roubo que é um termo da época nos Estados Unidos que era aquele imigrante tem um filme chamado Imperador do Norte eu acho roubo H-O-B-O não sei se vocês viram esse filme é um sujeito que viaja pelos Estados Unidos forma clandestina no trem então ele vai de um lugar para o outro e consegue sobreviver fazendo um trabalhinho aqui outro acolá e tal então esse roubo era o andarilho e ele faz uma etnografia sobre os andarilhos que chegam em Chicago o outro fez uma pesquisa interessantíssima se chama de Taxi Girls eram as meninas que tinham um lugar para dançar elas acolhiam os imigrantes em geral jovens homens que vieram para poder fazer lazer o que era lazer? dançar mas só que elas dançavam com um cartãozinho o rapaz chegava tirava a moça ela muito bem vou dançar com você e ela notava a hora que começava a dança depois de 30 alguns minutos ela parava e tinha que pagar se quisesse continuar dançando era um novo era uma espécie da taxímetro que elas tinham e ele faz uma análise disso porque era um jeito especial de na cidade de Chicago resolver um problema sério que era lazer e o contato com o público feminino não era necessariamente prostituição talvez algumas fossem mas normalmente eram moças operárias imigrantes também que usavam desse recurso como ingresso para o trabalho e resolviam uma necessidade que a cidade tinha que era por exemplo lazer e contato feminino outro era o ladrão de bêbado um cara especializado em roubar bêbado era uma técnica e era um tipo especial então esses antropólogos começaram a trabalhar com tipos humanos descrevendo como é que eles se viravam pela cidade vejam se isso não tem a ver com uma perspectiva etnográfica não é bem o que a gente faz mas é um pouco identificando na cidade não aldeias mas circulação como é que essas pessoas circulam tem outros autores aqui no meu livro vou mostrar para vocês que chama da periferia ao centro na primeira parte eu conto um pouco dessa história para mostrar como essa antropologia urbana ela tem uma escola de referência chama a escola de Chicago e olha só que interessante essa escola de Chicago ela tem influência direta no Brasil aqui nesse bairro a escola livre de sociologia política que é vizinha de vocês foi uma escola que surgiu no ano 33 a partir de professores que vieram em Chicago você veja que interessante pensar que concomitantemente o que eles estavam fazendo lá em Chicago havia professores aqui da universidade que já estavam fazendo curso de pós-graduação com essas ferramentas que eram feitas em Chicago e isso é pouco conhecido grandes figuras da inteligência brasileira como Florestan Fernandes Sérgio Buarque de Holanda Darcy Ribeiro Gioconda Mussolini Horacin Nogueira professores que depois foram professores na USP por exemplo e fora estudaram nessa escola aqui essa escola foi fundada pelo teve o subsídio parecido com o Rockefeller Rockefeller fundou a escola de Chicago a universidade de Chicago e aqui quem começou a escola de sociologia política foi o Robert Simonsen que era um economista e um empresário que bancou no primeiro momento uma escola inovadora e uma escola inovadora por quê? porque São Paulo tinha perdido a guerra quer dizer a revolução de 32 a revolução de 32 deu uma ressaca imensa nos paulistanos aí houve uma necessidade de construir quadros para a sociedade agora que vai ser industrializada moderna e tal não tinha quadro então tinha que ter uma escola de formação de quadros onde é que eles foram buscar? em Chicago Chicago e Colômbia e vieram os professores Emílio Williams o outro professor era como é que correu o nome aqui bom, daqui a pouco eu lembro vieram para cá e a primeira pesquisa feita aqui no Brasil nessa escola foi sobre os lixeiros da cidade de São Paulo a partir do estudo sobre o recolhimento do lixo e os lixeiros é que se construiu a base para o salário mínimo vejo que as coisas tem desdobramento tem desdobramento Donald Pearson o nome do outro professor essa escola foi fantástica porque ela produziu intelectuais fez pesquisa mas depois ela entrou numa certa linha que depois talvez eu conto para vocês que são os estudos de comunidade os estudos de comunidade são estudos feitos pela pela escola de sociologia política não sobre a cidade de São Paulo mas sobre pequenas cidades do interior tem um autor que vocês devem conhecer pelo menos o nome que é Antônio Cândido Antônio Cândido tem um livro chamado Os Parceiros do Rio Bonito quem quiser lembrar um pouco do que aconteceu o livro deve ser lido por todos porque é um livro escrito por Antônio Cândido quando ele sai da sociologia e depois ele vai para letras ele é mais conhecido como crítico literário ele tem sobre literatura brasileira mas esse livrinho dele é fantástico porque ele vai estudar a cidade de Bofete no interior de São Paulo a passagem dela de uma sociedade agrária para uma sociedade que se transforma para a industrialização então ele vai mostrar a contradição da vida caipira o que é ser caipira em São Paulo e quando é que o caipira vem para a cidade como é que ele se encontra o modo de vida muito tradicional da vida caipira agora a cidade cosmopolítica tem uma historinha depois vocês devem procurar no Google até uma aluna minha descobriu isso tem uma uma moda de viola chamada bom de camarão vocês vão ter que ver isso no Google procurem vocês vão achar muito interessante uma moda de viola de dois violeiros caipiras onde eles contam a história de um caipira que veio para São Paulo chegou em São Paulo e entrou em contato com um bonde naquele tempo eram os primeiros bondes movidos em eletricidade e eram vermelhos então por isso chamava bonde camarão e as pessoas tinham medo de entrar porque era ligado na tomada nem se der um choque a gente entra dentro de uma caixinha os bondes anteriores eram abertos puxados por cavalo e tal você entrava e esse era uma caixa você entrava lá dentro e dizia e se der um choque e se a gente for eleitor então tinha um certo medo de entrar ali e esse caipira entra e aí não vou contar a história porque vai matá-lo vocês vão ter que ver e dá para a gente escutar a moda de viola muito interessante essa contradição do morador do interior que veio para uma cidade que se industrializa como é que é essa passagem? então tem toda uma literatura mostrando por exemplo a cidade de Cunha uma outra cidade analisada nessa chave a passagem de um modo de produção ligado digamos com uma agricultura ainda doméstica para uma sociedade que se moderniza Cunha tem uma outra que é a Giocona Mussolini trabalhou com Búzios depois Wagley estudou Itá uma cidade na Amazônia se proliferou no Brasil o conjunto de estudos chamado estudos de comunidade e aí vem uma diferença enquanto que lá nos Estados Unidos o objeto de pesquisa era uma metrópole aqui foram pequenas cidades onde ocorriam essa transformação isso faz uma diferença e faz com que as categorias sejam um pouco diferentes então nós temos aqui e é muito interessante lembrar isso porque algum tempo um tempo atrás eu estive dando uma palestra em Lisboa e falei dessa história da Escola Livre de Sociologia Política dos anos 30 e eles ficaram arregalados porque lá a antropologia urbana começou depois do Salazar eles não tinham ideia do que estava acontecendo e na França olha só na França houve um encontro chamado Associação Brasileira de Pesquisa dos Pesquisadores de Pós-Graduação em Ciências Sociais em 1998 veio um arquiteto e historiador chamado Isaac Isaac não bom eu lembro depois esqueci o nome dele mas não importa ele veio de uma conferência e falou sobre a Escola de Chicago e disse que na França esses autores que eu falei para vocês do Taxi Girl e tal só foram traduzidos inclusive os outros o teórico da Escola de Chicago em 1979 e nós aqui em 33 já tínhamos contato com eles e lá eles não tinham contato por que eles começaram a ver? porque eles acharam os teóricos da francese que a França naquele momento estava vivendo um momento parecido com o de Chicago que era a presença de imigrantes imagine agora então com imigrantes e refugiados o que está acontecendo então de novo a gente volta para essas escolas que forjaram categorias que aparentemente está ligado nos anos 20 nos anos 50 não se a gente olhar com um olhar cuidadoso e construir a nossa caixa de ferramentas é muito provável que a gente vai descobrir ali uma material rico para poder pensar hoje mas é preciso trabalhar em cima disso que é um pouco o que eu quero fazer com vocês na próxima conversa mostrar como as categorias da antropologia hoje elas remetem a esse passado mas elas tiveram que se dar conta de que havia uma realidade nova São Paulo é outra coisa uma metrópole e a grande São Paulo com 19 milhões de habitantes realmente ganha muito de Chicago e ganha para lá em termos de tamanho dos trobriandeses que o Malinovich estudou no entanto não jogamos fora as categorias forjadas ao longo desse trabalho então a gente retrabalha depois eu conto para vocês como é que foi por exemplo a minha pesquisa eu vou contar no começo está terminando então vai ficar para a próxima aula do seguinte como é que surgiu a antropologia urbana em São Paulo na USP agora já que a escola livre de sociologia e política trabalhou com os estudos de comunidade como é que quando a gente começa a forjar categorias para análise da metrópole numa metrópole como São Paulo e nesse meu livro aqui da periferia ao centro eu conto um pouco uma trajetória nós conseguimos estudar digamos a periferia urbana e essas categorias levaram a gente para o centro da cidade e aí a gente tem muitas etnografias que eu quero contar para vocês como sendo exemplos de como os antropólogos em contato com geógrafos com arquitetos com historiadores e tal forjam categorias para entender a dinâmica dessa cidade 45 minutos merci era isso jovens bom xará vamos começar a conversa então eu tomei eu tomei assim algumas notas que me geraram quatro comentários que eu queria fazer mas eu vou fazer só um e os outros três eu vou deixar para mais tarde ou para semana que vem o que eu não quero deixar passar a título de provocação aproveitando essa rememoração que eu achei sublime que você fez de todo esse processo de constituição do olhar antropológico resultando lá na famigerada antropologia urbana é que eu acho pois é não eu acho que nas escolas de arquitetura eu quer dizer nós temos aqui num espaço muito interessante tudo isso de verdade porque aqui nós estamos dentro de um espaço que é o espaço desse seminário de cultura e realidade contemporânea que é um espaço digamos de algum modo pioneiro dentro de uma escola de arquitetura eu não conheço outra escola de arquitetura que tenha alguma coisa semelhante a essa de maneira organizada e sistemática no entanto esse espaço é um espaço periférico dentro da escola ele é um espaço relativamente marginal sobretudo naquilo que ele consegue digamos fincar dentro da escola como experiência de olhar e de metodologia em resumo eu acho que nas escolas de arquitetura que eu conheço inclusive nessa ainda a gente está sempre digamos assim entre a etnografia de varanda e a absoluta ausência de uma etnografia está certo? ou nós simplesmente não fazemos e vamos lá você inclusive usou a expressão voo de pássaro para se referir ao resumo que você tinha feito mas a expressão voo de pássaro é uma expressão você sabe muito bem que ela é uma expressão típica do vocabulário da arquitetura e do urbanismo e que vai ser inclusive criticada a partir dos anos 60, 70 na crítica justamente das forçações de barra do urbanismo moderno racional e etc então a gente está sempre entre esse voo de pássaro em relação à cidade isto é o arquiteto urbanista que simplesmente não faz nunca desce nunca sai do convés e no caso da nossa escola essa metáfora é especialmente cruel porque realmente temos lá uma varanda e dessa varanda a gente acha que conhece a Vila Buarque para dizer o mínimo lembrando inclusive também essa questão que você colocou muito bem que eu acho que é muito importante para todos nós que é o problema do recorte da perda da perspectiva global da cidade então estamos sanduichados entre o voo de pássaro e uma antropologia de varanda de conversa de gabinete isto é o máximo que a gente faz é atravessar a rua ver um pouquinho do ambiente noturno desse lugar que nos cerca e temos lá uma amizade com o garçom do botequim em frente observamos aqui um movimento da prostituição noturna tudo bem temos uma relação cordial e interessante com tudo isso de respeito recíproco mas não passa disso acho que isso é uma coisa muito importante para que a gente reflita não sei se você quer comentar quer deixar para depois o microfone está aberto queria também fazer uma colocação o que é que tem a ver se a gente parar para olhar desde a primeira quarta-feira que a gente se reuniu qual é o fio condutor que nos traz até a discussão de hoje quer dizer a gente começou com um filme que discute o excluído de maneira geral o imigrante o militante de movimento de moradia depois a gente vem para uma artista plástica que trabalha com intervenção urbana com obras no público que discute entre outras coisas democracia por exemplo aí depois a gente discute o trabalho a visão de arquitetura do Deli Jaikov que é um professor da USP mas que tem uma carreira na arquitetura pública trabalho na prefeitura há muito tempo pensou o céu e outras coisas e aí na quarta passada a gente teve o debate com o arquiteto Drou que é um arquiteto francês que fez o link para a aula de hoje o Drou é um arquiteto que usa o que dá importância da mesma forma que ele usa as ferramentas tradicionais dos arquitetos o projeto a perspectiva a escala ele incorpora a etnografia vocês lembram que ele apresentou aqui ele aborda a reformulação o retrofit dos prédios onde ele trabalha ele usa além das ferramentas tradicionais da arquitetura a etnografia cada apartamento é como se fosse uma comunidade ele joga na planilha e ele vai trabalhar cada indivíduo cada apartamento como uma micro comunidade num todo nessa grande vila que é o apartamento que é o prédio que é o edifício e hoje a gente está conversando com o professor Manhães semana que vem vamos estar de novo com ele para discutir entre outras coisas esse instrumento que é tão poderoso que é a etnografia que é usada a gente aprende eu fiz também falo no professor eu e o José lá na USP ele é uma ferramenta poderosa para analisar desde as tribos amazônicas até as tribos urbanas da cidade de São Paulo e a gente viu de novo que um arquiteto francês premiado também usa essa ferramenta agora se a gente for olhar o panorama todo qual é o cenário o cenário é a cidade então é o tecido urbano é isso que vocês vão trabalhar a vida profissional de vocês o tempo inteiro então cada estudante de arquitetura que está aqui vai de um jeito ou de outro trabalhar a questão do urbano daqui para frente a provocação desse curso é qual é o urbano que vocês acreditam qual é a contribuição da arquiteto do arquiteto de cada um de vocês para a cidade qual é a reflexão que a obra de vocês vai carregar quando vocês concluírem um projeto ele foi feito de modo colaborativo ele foi feito de modo individual vocês vão colocar um ovo um prédio pronto ou uma casa pronta em algum lugar ele vai dialogar com o tecido urbano onde ele está inserido com a comunidade vocês vão ouvir a comunidade de que forma vocês vão ouvir essa comunidade se isso for importante para vocês então a antropologia urbana a etnografia urbana ela permite que vocês tenham à disposição de vocês um instrumento muito poderoso de diálogo de interface com a comunidade ali ou com um casal que queira construir uma casa ou as comunidades que vivem em torno ou dentro inseridas dentro de um prédio enfim tudo isso então para concluir eu queria fazer uma pequena provocação para vocês qual é a cidade que vocês querem desejam trabalhar como é que vocês pensam que a formação e a obra de vocês daqui para frente pode contribuir para uma cidade mais interessante ou mais excludente enfim acho que é um pouco isso alguém já quer Tiago queria fazer uma pergunta para o professor Magnani tendo em vista os comentários do Zé e as outras palestras que algumas delas eu não pude assistir mas tendo em vista esse panorama e também a experiência da antropologia urbana sobretudo no sentido de que ela compartilha com a arquitetura de certo modo o mesmo campo de combate o mesmo objeto o mesmo problema que é a cidade como você veria ou de que forma você vê um diálogo possível então entre a arquitetura e entre a antropologia ou entre a etnografia mas talvez extrapolando para a antropologia urbana e pensando outras formas de se fazer a antropologia por exemplo a antropologia do espaço e outros recortes possíveis qual você acha que seria um diálogo interessante entre as duas disciplinas se há um diálogo se deveria existir um pouco isso eu queria fazer uma adicional uma atenção a mais diante do que foi mencionado agora claro em cima do tópico dessa arquitetura de varanda que o que eu fiquei imaginando especificamente eu estou só para acrescentar fazendo parte do grupo de pesquisa do SESC eu estou justamente em contato com um dos mestranos que esteve em contato com você o Yuri e que a gente teve uma certa convivência com a metodologia com essa metodologia de fazer relato em campo de o que é acompanhar um caderno de campo o que é ter essa experiência de ir ao campo certo e que diante de toda essa conversa diante do produto que se gera para poder se relatar a um possível diálogo que a gente iria com o arquiteto para ele ter esse contato com o campo eu fico com esse questionamento um produto que deriva de toda essa escrita de toda essa experiência que algum antropólogo ou algum antinógrafo ele teve nas suas viagens teve nas suas ilhas a campo quando ele passa para a mão de algum praticante ou de alguma pessoa que utiliza esse produto não seria também por tabela essa pessoa algum nesse caso agora na arquitetura algum arquiteto de varanda por não ter ido por não ter sentido ou ter experienciado tudo aquilo que passou em campo para poder se realizar aquele projeto bom de certa maneira você já me deu a dica para responder a tua pergunta uma das formas de colaboração das duas disciplinas é justamente essa que vocês estão fazendo aqui que é a ideia de a implantação do Sesc Campo Limpo então há um trabalho prévio de entendimento de qual é a dinâmica do espaço qual é as representações dos moradores o que eles pensam sobre lazer então há todo um levantamento qualitativo qualitativo a partir do simbolismo e das expectativas que eles têm então na verdade o morador o usuário o consumidor seja o nome que a gente dá tem o seu modo de vida e a sua mitologia quem oferece um produto ele tem que lembrar e essa é a tentação um pouco do arquiteto com a sua tradição de arte ele quer produzir algo que também leve a sua marca essa negociação há uma espécie de um espaço de negociação entre o produto feito de acordo com as regras de uma disciplina que tem uma história também que é a arquitetura ela não pode abrir mão disso porque isso é a sua caixa de ferramentas mas ao mesmo tempo ela tem que entrar em contato com aquele que vai usufruir do seu produto e que tem as suas expectativas esse diálogo às vezes é conflito às vezes é negociação então eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante de levar em conta digamos a expectativa e eu chamo até de uma maneira mais geral o aspecto simbólico do morador do consumidor do usuário daquele que contrata e tal porque ele tem uma expectativa a respeito disso e não conhece de antemão as ferramentas e o savoir-faire do arquiteto então há uma troca lembra quando eu falei para você que o antropólogo depois dessa discussão pós-moderna ele quando encontra fazer a pesquisa ele não acha que o xamã ou o pajé é alguém num plano inferior que vai entregar dados para você explicar a prática dele não o pajé está no mesmo plano que o antropólogo ele é um teórico ele conhece a sua prática ele sabe e a gente tem que escutar o que ele diz porque ele está no mesmo plano como se fossem dois teóricos diferentes no caso de vocês é um pouco parecido o morador aquele que recebe tem lá a sua perspectiva do que é a cidade do que é a vida do que é o trabalho do que é o conforto por exemplo o modo de vida tem que ser levado em conta isso não é simples porque a tentação do outro lado é dizer mas o certo é isso não sei se você lembra de um tem um autor que eu gosto muito que é o Harvey David Harvey lembra tem um momento lá eu estou lembrando que eu dei aula ontem eu lembro dele que ele fala de um projeto modernista na Suíça que não podia mudar as persianas porque o arquiteto dizia que se mudar a persiana de ser pensionato acaba com o meu projeto os alunos tinham que torrar no verão porque não podia mudar a persiana porque a perspectiva do arquiteto não pode mexer então veja é uma negociação então essa é uma das perspectivas a outra é que o antropólogo com relação ao arquiteto aprende digamos as regras do espaço muitas vezes você não percebe o próprio desenho por exemplo o projeto e tal que tem as suas regras é importante para nós porque também não é uma coisa que não tem regras o antropólogo tem que levar em conta esse outro profissional que tem o seu modo de organizar então a troca das duas disciplinas é muito importante por exemplo lá eu tenho alguns alunos que vêm lá da FAO que estudam a paisagem então o que é a paisagem a paisagem por exemplo na chave do etnógrafo é de um jeito na chave do arquiteto é outro e nós estamos fazendo uma tentativa de pesquisa em Paranapiacaba por exemplo que é uma perspectiva além de ter o patrimônio também com quem eu trabalho então tem um campo de debate importante um campo um campo de polêmicas não é um campo tranquilo mas a experiência que eu tive na Amazônia com os geógrafos foi muito parecida ali não eram arquitetos eram geógrafos que tem uma outra leitura também pois eu até vou contar para vocês mas é um momento interessante porque a gente tem que escutar o outro seja o morador que vai ser afetado ou seja o colega arquiteto e antropólogo um tem que escutar por isso que eu dei esse panorama geral para vocês como é que nós funcionamos o nosso jeito de pensar é dessa maneira então isso é um pouco na pergunta que você levantou na questão que você fala da coisa da varanda a metáfora da varanda ela não é simplesmente um estigma ela também pode ter um lado bom na verdade porque você ao estar na varanda você tem um olhar um pouco periférico que consegue olhar de uma maneira mais geral mas limitado então o fato de um arquiteto um profissional apenas ser servido os dados coletados por outro profissional ou por arquiteto que for não necessariamente o torna arquiteto de varanda ele pode ter sensibilidade para um produto que foi produzido por outro profissional nós fazemos isso quando eu leio por exemplo um texto de um historiador tem um texto que eu gosto muito que é tudo que é sólido desmancha no ar vocês devem ler esse livro que é muito bonito que é do historiador que justamente vai trabalhar essa passagem da experiência da modernidade em Paris no século XIX é um historiador na verdade ele conversa muito com os arquitetos conversa muito com ele é historiador e a gente lê e digo bom o Berman está me falando de coisas que eu como antropólogo não tenho acostumado a fazer porque é história então eu tenho que escutá-lo também então não necessariamente eu seria um antropólogo um historiador de varanda só pelo fato de eu não ter feito a pesquisa e utilizar uma pesquisa feita por outro dá para fazer isso mas tem que ter uma sensibilidade você não pode aplicar sem questionar na verdade mas é muito interessante as questões de vocês porque elas levam numa possibilidade de um diálogo e esse diálogo nem sempre é tranquilo não é assim escutar o outro que maravilha vou fazer como eu sei não tenho que interferir no meu modo de fazer a coisa de notícia às vezes dói porque digo vou ter que abrir mão de uma coisa que eu tinha certeza não tenho mais não tenho mais certeza por exemplo uma coisa que os arquitetos fazem muito bem que nós não fazemos é o traço tem uma antropóloga em um museu no museu não na Universidade Federal do Rio de Janeiro a Carina Kirchner ela fez uma oficina no Sesc sobre o desenho cadernos de campo do antropólogo a partir do desenho que é muito diferente de trabalhar com a foto que hoje em dia todo mundo fotografa fotografia é uma coisa você sabe muito bem E o desenho, o traço, o risco, o rabisco, é outra coisa. A gente está incorporando isso na pesquisa de campo, entendeu? Eu mesmo fiz um, meio mal feito e tal, mas eu fiz um desenho de uma aldeia meio urbana lá na Amazônia, e depois eu pedi para uma arquiteta da FAO fazer uma aquarela. Ela fez uma aquarela em cima do meu horrível desenho, todo tosco. E eu levei lá para a aldeia, num banner, fez o maior sucesso. E não era foto. Aquela coisa realista. Não, era uma aquarela que sugeria alguma coisa. Nossa, eu moro aqui, meu pai mora ali, a gente viu. O que é isso aqui? Suscitou muito mais coisa do que simplesmente levar, digamos, uma mera foto. Claro que eu sei que não é uma mera foto, mas há um pouco essa discussão. Então, o desenho, por exemplo, o risco, o traço, nós temos que incorporar. Não é fácil, porque a gente tem que aprender, por exemplo, a colocar no papel. Além da escrita, além da escrita, digamos, o gráfico, o desenho, o esboço e tal, porque ele abre pontos interessantes. É um desafio para nós, por exemplo. José Guilherme, eu queria fazer uma pergunta a respeito um pouco dessa tentação da aldeia que ficou latejando na minha cabeça. Porque é uma espécie de uma tendência a repetir ou revisitar procedimentos, de alguma maneira. Então, nós, como arquitetos, muitas vezes a gente sente que faltam justamente esses instrumentos ou ferramentas para fazer de outras maneiras. E, na semana passada, veio esse arquiteto, o Druô, e contou para a gente que os dossiês de demolição, quando eles vão demolir um edifício, eles nunca contêm nenhum tipo de foto, por exemplo, interna dos apartamentos por dentro ou de nenhuma pessoa, etc. Então, existe uma certa vontade de afastar-se do objeto, quando se precisa construir em massa, uma coisa da ação. Então, nesse caso, nem seria talvez a tentação do trator. Então, em que medida a gente não é treinado também para se afastar das pessoas? A gente quem? Arquitetos. Pode ser, economista. Atenção do trator? Gostei, eu vou usar. Aí vou citar você. Mais alguém? Tem mais um lá. Oi. Então... Eu vou responder a sua pergunta. Então, é engraçado porque eu faço sociais e arquitetura, não sei o que... Enfim, e eu fui aluno do Mayane, na Antropologia 1. E, enfim... E é muito engraçado porque eu sempre vi muito... Eu faço as duas faculdades porque eu sempre vi muitos pontos entre a questão da etnografia, da antropologia e da arquitetura, e eu sinto muita falta da etnografia e da antropologia dentro do curso de arquitetura. Eu acho que o passo de fazer das faculdades é um pouco porque a gente não tem... A gente não tem isso. Eu nem diria que é de varanda, eu acho que é tipo de um armário fechado, a gente fica fechado em um armário mesmo. Depois de varanda estava ótimo, mas nem isso a gente está tendo. Estou a escola achando mesmo, desculpa, gente. Porque, por exemplo, a gente, na Escola da Cidade, a gente tem uma matéria muito boa de antropologia, basicamente, que é no primeiro ano. Tem algumas disciplinas que também abordam algumas discussões da antropologia, mas, em geral, muitas matérias estão um pouco se ferrando, não estão nem aí, para a questão da etnografia, da antropologia. Enfim, eu acho ridículo a gente ter uma matéria que, por exemplo, se propõe, peça para os alunos fazerem uma casa de refugiados no centro de São Paulo sem os alunos nem saberem a diferença, o que é um refugiado e o que é um imigrante, ou sem os alunos nunca terem um contato com refugiados ou com imigrantes. E é engraçado, porque nas sociais, eu lembro da sua matéria que fiz com você no primeiro ano, que a gente fica um semestre inteiro fazendo uma etnografia para fazer uma etnografia que é porca, porque é muito superficial, é muito o início de um projeto de etnografia para a gente começar a tentar fazer suposições sobre o que a gente acha que está se passando ali. Enfim, a gente sempre tem um cuidado muito grande. E, na arquitetura, parece que é totalmente contrário. Parece que é isso, que nem a... Eu sei se o seu nome... A Luana. Luana? Joana. Que nem a Joana falou. Eu acho que os arquitetos se afastam das pessoas e elas acham que, nossa, é só trocar uma ideia ali, vamos fazer uma visita de campo uma vez, aí trocar uma ideia que já está ótima, que já vamos sair fazendo projeto. Isso quando faz, porque a gente sabe que, normalmente, nem isso a gente faz. E é muito engraçado, porque a gente estuda arquitetura, só que a gente estuda arquitetura como se fosse uma coisa que está fora da cidade. Tipo, no máximo, quando a gente vai ver o contexto, o entorno, a gente fala, vamos fazer um prédio com uma relação com outro prédio, a gente acha que já está abalando, que já está ótimo, que já está tudo super no contexto. Ai, não pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Desculpa. Coloca um píbal. Enfim, a gente está só repetindo os mesmos erros, erros que estão repetidos estruturalmente dentro da arquitetura. Enfim, eu fico muito puto, era só um desabafo mesmo. Ai, falei palavrão de novo. Desculpa. Enfim, era só um desabafo mesmo, porque é isso, sabe? Tipo, eu passo os dois cursos e vejo uma... Que os arquitetos se veem como... Eles se veem como deuses, assim, sabe? Parece que eles são no Olimpo e a cidade está lá, sabe? Embaixo, a gente está projetando como... E, tipo, tanto faz o rolê ali embaixo. A gente acha que está se importando, mas, na real, tipo, quando a gente vai ver todos os estudos da etnografia, tudo o que a antropologia já estudou e todos os debates, a gente vê que a gente está, tipo, muito atrasado. Enfim, era isso. Mais? Bom, eu falo, comento essas duas, então, né? A da Joana, essa tentação do trator, na verdade. Veja, há uma... Nós temos as nossas tentações, cada um tem a sua tentação, né? Na verdade, há uma certa arrogância que a gente adquire ao longo da formação, no sentido de ser detentor de ferramentas que foram provadas como sendo boas para poder produzir aquele efeito, e a gente nem sempre se volta para elas e perguntar qual é a eficácia que elas têm, se elas continuam sendo eficazes. E ter esse espírito crítico o tempo todo, que no caso da antropologia, como a gente trata com pessoas, né? O nosso recorte direto é com a pessoa, nós temos, somos treinados a escutar o que eles dizem, e aí tem, ao longo da antropologia, não deu para colocar, mas, atualmente, tem uma proposta que diz escutar o que o outro diz e segui-lo até onde seja possível. Nem sempre a gente segue o tempo todo. Há muitos casos de antropologia em que há uma dificuldade de você... Até onde pode ir? E esse até onde poderia ir, na verdade, coloca um limite, porque coloca uma perspectiva de que o outro tem a sua proposta e nós temos a nossa. Há, entre nós, um recorte empírico. O fato de os arquitetos trabalharem também para as pessoas, mas, na verdade, eles têm como... Entre a pessoa e ele, tem um objeto que é a construção, o imóvel, a ponte, enfim, um elemento material que, na verdade, vai fazer essa articulação. Então, o contato, digamos, com pesquisadores que fazem essa perspectiva, abre o campo. Eu vou contar... E até tinha falado para você, Guilherme, isso que vocês podiam... Não foi para você, foi para o Gustavo, não é? Uma coisa que talvez vocês possam ter aqui, que é conseguir um livro, que chama Uma Viagem por Dentro da Metrópole. Em 2004, eu organizei, juntamente com uma museóloga chamada Marinez Mantovani, ela tem uma empresa chamada Espomos, que é uma empresa de museologia. e nós organizamos um evento para comemorar os 200, os 450 anos da cidade de São Paulo. Fizemos o seguinte, uma caminhada por dentro de São Paulo, com 40 profissionais, antropólogos, arquitetos, historiadores, sociólogos, etnomusicólogos, psicanalista, ambientalista, 40, nós pegamos 40 e fizemos uma viagem por São Paulo, pegando de Perus, de o extremo sul, a Guarapiranga, a Parelheiros, até Perus, da zona leste à zona oeste, e nos encontramos no mercado municipal, foi o conto do encontro. Uma equipe fez essa trajeta, a outra fez outra, e no dia do encontro, no mercado municipal, mercado, lugar do encontro, a gente fez o encontro. Mas toda noite, a gente se encontrava para escutar um, o que o outro dizia. Vocês imaginem, por exemplo, o que era conversar com um psicanalista. Se tem alguém que fica dentro do seu espaço íntimo, da conversa, fazia-lhe olhar a cidade. Então, havia um psicanalista de origem junguiana e outro lacaniano. Então, na verdade, a leitura que eles tinham sobre a gente, obrigava, quer dizer, não é que obrigava. Aí, uma pergunta que o antropólogo fazia, ele tinha que responder com a chave dele, com, vamos dizer, com a chave de entendimento e com o material que ele tinha para pensar. Um etnomusicólogo, o que ele fez? Escutou os barulhos da cidade, gravou barulho lá em Guarapiranga e outro em Perus. Um barulho na cidade, na Paulista e tal. E nós tivemos que escutar aquilo. O que que ele ia ver? Barulho. Barulho é significativo. Os tons de barulho, as pessoas que falam e tal. Então, o etnomusicólogo nos trouxe a sua linha de análise. O historiador, evidentemente, trouxe a sua, os antropólogos a sua. Então, nós tivemos um lugar fantástico de encontro sobre a cidade. E aí, cada um com as suas tentações, do trator, da aldeia, ou da intimidade do psicanalista, eles tiveram que se abrir, na verdade, escutar o que o outro dizia. Claro que durou pouco tempo, uma semana. Mas foi um exercício. E eu sugiro que vocês consigam esse texto, que deve estar em algum lugar guardado aí na secretaria, e eu acho que deve estar no Museu da Cidade. porque nós fizemos essa pesquisa foi quando a prefeitura era a Marta. Eu não lembro quem que era o secretário, mas, enfim, foi... Eu acho que era o Emanuel. Mas daí, terminamos a pesquisa, fizemos um vídeo, publicamos o livro, e na semana seguinte mudou o governo. Aí foi o Serra que foi o prefeito. Pegaram todos os volumes que a gente tinha e não distribuíram para ninguém, na verdade. Eu tinha que ir lá pedir um para distribuir e tal. E um texto bonito, bem feito, com belas fotos, com depoimentos nossos. Fizemos entrevista com gente. Tem histórias maravilhosas lá. Então, é um pouco da linha que você está falando. Cada um deles tinha a sua tentação. E a gente tinha um lugar ritual, quase, para poder colocar as tentações em conversa. Vocês, toda noite... Se a gente encontrar, porque a gente... As duas equipes. Não. A equipe na qual eu participei, eu como antropólogo, tinha um outro antropólogo na outra. Então, essas duas equipes, elas se encontravam toda noite. E aí tem uma coisa muito mais engraçada, que não dá para contar aqui, porque essa experiência foi... Ela foi suscitada por uma outra, de um arquiteto, que vocês devem conhecer, o Júlio Abe. O Júlio Abe inventou, na verdade, o Museu de Rua, mas ele inventou uma coisa muito mais legal do que eu participei, ainda no tempo do Pleistoceno, nos anos 90, 80. Ele convidou um antropólogo para participar de uma viagem... era São Paulo... Como é que é o nome? Está aqui também. Visitando São Paulo. Era uma proposta interessantíssima de fazer uma... Ele, como ele era arquiteto, de pensar São Paulo no século XIX e percorrer os mesmos caminhos que os historiadores fizeram sobre São Paulo, e nós, depois, no século XX, percorrer os mesmos lugares e comparar o vazio oitocentista com a cidade do século XX. E nós tínhamos que passar pelos mesmos lugares. E vocês vejam que coisa terrível. Estava marcado no trajeto, tivemos que dormir no Maxu de Plaza. Infelizmente, não teve jeito, porque estava lá no nosso roteiro. Claro que, depois, na periferia, tínhamos que dormir num motel, num motel de alta rotatividade, porque a regra era essa. Dormir era uma caminhada de um dia e dormia na noite. Isso foi o Júlio que fez. E aí tem umas histórias, engraçadinhas, não vou contar uma, tem uma que eu gosto muito, mas não vou contar hoje, para ficar para a próxima, que é o que o antropólogo faz quando eu chego mal. Não, não dá para contar todas elas. Fica com um gostinho, as cenas dos próximos capítulos. Uma coisa que eu descobri lá, que me chamou a atenção até hoje. Mas, então, daí tem também, quer dizer, vejo uma experiência que o Júlio fez, eram poucos, era o aniversário do Jornal da Tarde do Estadão, o Estadão que tinha patrocinado. E essa outra não, a gente conseguiu o financiamento da prefeitura e tal, para poder fazer. Mas veja um experimento, e que coloca profissionais numa situação de experimentação e de ritual. E aí, então, esses teus tratores, então, eles são, pelo menos naquele momento, eles sofrem o olhar do outro e te dissolvem. Com relação ao que você falou lá, eu nem ia responder, porque, olha, não está prestando atenção e tal. Não, beleza, a tua observação. É muito interessante poder juntar, digamos, de uma maneira sistemática, um curso inteiro na área de antropologia, com esse cuidado que você mostrou. Quando eu dou um curso de pesquisa de campo, como é que você constrói um projeto de pesquisa? Demora um semestre para fazer isso. Porque a nossa é um metê. Claro que, se fosse dar mais um aula para vocês, se não iam sair antropólogos, mas iam incorporar no seu olhar esse horizonte da antropologia. É o mínimo que se pode fazer. Seria bem melhor que tivesse uma coisa mais institucionalizada. Como nós lá precisamos também. Senão a gente fica também arrogante, entendeu? Não, nós que entendemos. Não é bem assim. Então, isso é muito salutário, essa troca sistemática. Eu recebo no meu curso muita gente que vem, muitos arquitetos que vão fazer o meu curso, gente da comunicação, da medicina, da saúde pública e tal, para poder pensar um pouco essas trocas. Então, eu acho legal essa tua proposta. É fundamental fazer isso, na verdade. não é? Eu acho legal Obrigado.